Depois de 30 anos, Jean-Claude Van Damme finalmente estará em Mortal Kombat. O jogo será lançado no dia 19 de setembro de 2023 e contará com versões para as principais plataformas. Bora conferir aí tudo sobre o novo Mortal Kombat? Shazam! Prepara o Fatality, mas antes, play na vinheta! Opa! Choque se eletrizando a sua tela. Após diversos rumores e alguns teasers, a Netherrealm confirmou Mortal Kombat. Segundo a empresa, essa será uma nova era para a série de jogos de luta. O game vai ter como cenário um novo mundo moldado pelo deus do fogo, Liu Kang. Segundo os criadores do game, a sequência reboot vai trazer uma história imersiva que vai misturar alguns dos principais lutadores do passado e algumas carinhas novas. Entre os personagens mostrados no trailer, estão rostos conhecidos como Kung Lao, Kitana, Milena e as versões originais de Sub-Zero e Scorpion. O primeiro trailer de Mortal Kombat 1 também deixa claro que a violência que marcou a série nos anos 90 também será preservada. Assim, os fãs devem se preparar para vários fatalities com requintes de crueldade. Depois de 30 anos, Jean-Claude Van Damme, o astro de filmes de ação e artes marciais que marcou toda uma geração, estará presente no Mortal Kombat 1. A chegada de Van Damme ao jogo será possível em decorrência de uma skin que será vendida separadamente pelos produtores. O ator será responsável por interpretar Johnny Cage com uma estética diferente do que o personagem será introduzido ao jogo. O lutador originário da Bélgica serviu como inspiração para a criação de Johnny Cage. O personagem é um dos mais queridos pelos seguidores da franquia Mortal Kombat. A aparência inicial de Cage na primeira versão de Mortal Kombat foi construída com base no traje de Frank Jukes, papel interpretado por Van Damme no filme clássico da Sessão da Tarde, O Grande Dragão Branco. Naquele período, a empresa Midway tentou contratar o ator para fazer parte do jogo. Contudo, Van Damme declinou a proposta. Daniel Pessina assumiu seu lugar, ele que é um artista das artes marciais e deu vida a Johnny Cage nos dois primeiros jogos. E nos cinemas, o personagem foi interpretado por Linden Asbin. E falando de cinema, segundo o jornal The Wrap, a sequência de Mortal Kombat já está em desenvolvimento. O ator Carl Urban, o Billy Bruto de The Boys, já está em negociações para assumir o papel de Johnny Cage no novo filme da franquia. Mortal Kombat surgiu em 1992 com uma proposta bastante diferente dos jogos de luta daquela época. E o objetivo era concorrer com Street Fighter 2, pois o jogo dominava e era o maior vendedor de fichas de fliperama do mundo. A empresa criadora de Mortal Kombat, a Midway Games, entrou no mercado para estragar a festinha da Capcom e apostou em pancadaria excessiva para conquistar os jogadores da época. A receita deu certo e rapidamente o jogo conquistou o mundo. O sucesso foi tão intenso que logo surgiu a ideia de produzir um filme em Hollywood baseado no game. Mas nem tudo que reluz é ouro. E a live action foi duramente criticada, pois não correspondeu à expectativa dos gamers de Mortal Kombat na época. Você é fã do Van Damme e quer jogar com o astro de Hollywood em Mortal Kombat 1? Para você ter acesso ao personagem, você vai precisar obter a DLC Combat Pack, que estará inclusa nas edições Premium e Collectors. É isso aí, galerinha. Por enquanto é só. Preparados para o reboot de Mortal Kombat? Já estou indo reservar o meu jogo na pré-venda. Quero tiro porrada e bomba. E antes de ir embora, já sabe, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para ficar ligadinho com as noves dos choques. E você sabia que o UFC é uma versão Nutella do Mortal Kombat? Pois é, câmbio e desligo!